A devoção ao Divino Pai Eterno que nós temos aqui no coração do Brasil em Trindade é algo muito especial. Eu me lembro em 1991, quando São João Paulo II esteve em Goiânia, ele fez questão de receber, de ter em suas mãos a imagem do Divino Pai Eterno e abençoar toda aquela multidão que estava lá na praça com esta imagem. Agora, uma grande ação mobilizadora para construir uma nova casa, um novo santuário para acolher os devotos, seria muito importante poder contar com a presença do Papa Francisco em Trindade. Por isso, eu assinei essa súplica e convido você também a assinar essa súplica pedindo que o Papa Francisco, no ano que vem, em sua visita ao Brasil, também venha visitar e abençoar a obra do novo santuário do Pai Eterno. Papa Francisco, venha a Trindade!